Ela vem toda bonitinha, toda maquiadinha Tá de saia curtinha, uma blusa decotadinha Sandália da Melissa, andando e desfilando Bumbum tá rebolando, acho que tá me chamando Meu Deus que coisa louca, passou um gloss na boca No corpo hidratante é desse jeito que ela vem Carinha de danada, bonita e perfumada Que estilo Hello Kitty é desse jeito que ela vem Sentando Hello Kitty, quica no Hello Kitty Sentando Hello Kitty, vai quicando até o chão Sentando Hello Kitty, quica no Hello Kitty Sentando Hello Kitty, vai quicando até o chão Ela vem toda bonitinha, toda maquiadinha Tá de saia curtinha, uma blusa decotadinha Sandália da Melissa, andando e desfilando Bumbum tá rebolando, acho que tá me chamando Meu Deus que coisa louca, passou um gloss na boca No corpo hidratante é desse jeito que ela vem Carinha de danada, bonita e perfumada Que estilo Hello Kitty é desse jeito que ela vem Sentando Hello Kitty, quica no Hello Kitty Sentando Hello Kitty, vai quicando até o chão Sentando Hello Kitty, quica no Hello Kitty Sentando Hello Kitty, vai quicando até o chão Sentando Hello Kitty, vai quicando até o chão Sentando Hello Kitty, vai quicando até o chão Sentando Hello Kitty, vai quicando até o chão